Acabou de sair oficialmente a nova série do mundo de The Walking Dead, The Walking Dead, Derry Dixon. Sim, isso mesmo, a série do nosso querido Derry Dixon finalmente saiu. Eu sou HDR e como um grande fã de The Walking Dead, principalmente do Derry Dixon, que inclusive eu tenho muitos bonecos dele, gosto demais dele, tanto como ator, como personagem, eu precisava vir aqui comentar com vocês a minha experiência do primeiro episódio aí, que já saiu da série do Derry Dixon. E não se preocupa que eu não vou trazer muito spoiler, eu vou literalmente falar o que a gente já tem nos trailers e um pouco da história que a gente precisa saber. Então se você gosta bastante de The Walking Dead e quer ver mais vídeos desse tipo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal ainda, se não for inscrito, deixar o seu like, pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. Só pra dar um note pra vocês, no final de The Walking Dead, Derry literalmente decide sair em busca de coisas novas e também ir em busca do Rick, afinal o Rick no final de The Walking Dead tá desaparecido, ninguém sabe onde é que ele tá, e Derry gosta bastante do Rick, se importa muito com ele, ele fica com esse pensamento, com esse peso, pensando, meu Deus, não fiz literalmente nada pra ir em busca dele, então agora é o meu momento pra isso acontecer. E é isso que ele acaba fazendo. E logo no começo do episódio a gente já tem uma frase muito marcante da Judite, que literalmente disse pra Derry, que na minha opinião é uma das frases que vai marcar muito essa série pro Derry, que ela literalmente fala que você também merece um final feliz, falando isso pro Derry. E a nossa série já começa com esse marco aí, com a gente sabendo aí que o Derry literalmente tá no alto mar, tá perdido aí, tá dentro de um barco aí, tá meio apagado, a gente não sabe muita informação do que aconteceu, que é uma coisa que me incomoda um pouquinho, mas eu gostei bastante de como a série foi apresentada, porque bem diferente aí de muitas séries e muitas produções que a gente já viu por aí, e essa série ela começa numa pegada um pouco mais calma, mais devagar, aí num ritmo mais desacelerado, pra depois começar a engrenar e começar a pegar velocidade e pegar gosto. Eu acho que o ponto que a gente começou esse primeiro episódio, tem tudo pra dar certo, assim, uma baita produção aí do mundo de The Walking Dead, que de verdade vai competir, e se duvidar vai passar Derry City, que foi a série do Negan e da Maggie. De verdade, eu tô muito esperançoso pra essa série. Bom, pra quem não sabe muita coisa sobre a série do Daryl Dixon, ele literalmente foi naufragiado, de certa maneira, virou um náufrago em alto mar, e literalmente vai parar na França. Literalmente, assim, isso que é uma coisa que pra mim ainda não faz muito sentido, como ele foi parar na França. Mas enfim, a gente sabe aí que isso aconteceu e ele foi parar na França. Os primeiros contatos com a França dele são, tipo, onde estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, e como diabos eu vim parar em um lugar que eu não sei falar nenhuma palavra. É literalmente isso que acontece. E o bom é que pelo menos no começo já do episódio ele consegue encontrar um gravador, pra ele não perder nenhuma sanidade mental e conseguir, de certa maneira, ainda se comunicar, mesmo que seja com ele mesmo, dentro ali da série, com a gente, falando o que meio que aconteceu, mas sem dar muitas pistas. O que deixa ainda essa dúvida muito grande no ar, de mistério, de como ele foi parar lá, sendo que ele não falou absolutamente nada pra gente. É uma coisa que me incomoda bastante, que eu quero muito saber como, entendeu? Mas pra não dar muitos spoilers pra vocês, o que a gente já sabe aí dos trailers é literalmente, o Daryl foi parar junto com um grupo de freiras, que literalmente tem um ponto bem diferente de quem é o Daryl, né? Na verdade, porque pra eles, o Daryl é um mensageiro, é o salvador ali deles, que vai acabar ajudando eles, de certa maneira, com a missão que eles têm, com as freiras, né? Que elas têm, que na verdade é uma missão bem específica, que foge um pouquinho do que o Daryl quer fazer, que é literalmente só voltar pra casa. É essa missão do Daryl, voltar pra casa vivo e conseguir cruzar o oceano. Mas a gente sabe que não vai ser tão simples assim quanto parece. Vou falar um pouco da ambientação da série, que pra mim é um ponto que me tocou demais, porque eu não tava esperando que fosse tão bonito visualmente falando. Eu sei que a série do Daryl, que a gente já tava deixando muito a desejar, né? No final aí, que já tava incomodando muita coisa, desde ali da sétima e oitava temporada já tava tendo muito erro de CGI, e na série da Air City, que é da série do Negan e da Meg, a gente já viu isso corrigido mil vezes melhor. E assim, foi um espetáculo visual. E essa série tá prometendo ser a mesma coisa, porque a ambientação, os figurinos, tudo tá impecável. Literalmente, as estradas, a cidade a gente consegue já ver. E tem um norte de o que aconteceu, como aconteceu, e há quanto tempo se passou pela destruição que tá as cidades. Também nessa série a gente vai ter outros tipos de zumbi, que é uma coisa assim, que me pegou demais. Eu não tava esperando ter zumbi ácido dentro desse mundo. É interessante ver que, literalmente, só pelo toque do zumbi, tu já pode ficar meio que infectado, de certa maneira. Só que não infectado no sentido de poder virar zumbi, e sim de poder dar uma leve falecida, porque tu corroeu ácido em ti, só pelo toque do zumbi. Isso é uma parada muito bizarra, que pelo que a gente consegue observar, na série mesmo, ele já dá um leve spoiler pra gente, falando que tem outros tipos de zumbi. Até porque na própria série eles comentam que esse tipo de zumbi ácido é só um dos tipos deles. E, realmente, isso me pegou demais, porque eu não tava preparado pra isso. E, realmente, ficou muito bem feito. E eu tô muito ansioso pra ver os próximos zumbis que eles vão apresentar pra gente no mundo de The Walking Dead. Até porque a gente já tá bem cansado aí dos zumbis mais padrões, porque, literalmente, o mundo de The Walking Dead é sobre zumbis. E, no The Walking Dead mesmo, a gente viu poucas variantes de zumbis diferentes. E só agora que a gente vai começar a ver mais disso. Uma das coisas que me deixou mais impactado, com certeza, foi a abertura da série do Daryl Dixon. De verdade, eu não tava esperando tanta explosão visual bonita, só que de uma maneira muito sofisticada e muito clássica. Até porque a gente tá falando da França. Então, a gente, obviamente, vai ter muita ligação, muita referência a pinturas, a quadros, a cores vibrantes. E, com certeza, a cor mais vibrante dessa abertura foi o vermelho. Eu espero que, de verdade, não seja tanto sangue derramado do Daryl, porque eu, de verdade, não quero ver isso. Mas que sim dos inimigos do Daryl que acabam morrendo aí no meio do caminho, porque ninguém merece, né? Ninguém merece. Aproveitando que eu tô falando também um pouco da abertura, eu vou falar também da trilha sonora, que, de verdade, assim, ó... impecável. É tipo assim, ó, dá 10 a 0 em trilha sonora de qualquer série que eu já assisti antes. É sério, assim, ó... Tá muito bem feito, muito bem produzido, dá uma cara de originalidade pra série. Porque, de verdade, se tu ouve aquela coisa, aquela música lá, tu, com certeza, vai olhar e vai pensar, isso aqui é do Daryl Dixon, eu tenho certeza. É literalmente isso que tu vai pensar. Agora, uma das coisas que acabou me incomodando muito nesse primeiro episódio, só que não é um ponto tão negativo assim, foi, literalmente, eles não terem apresentado tão bem ainda. como que o Daryl foi parar, literalmente, na França. Eles estão dando pistas, aos poucos, de como isso aconteceu, mas sem estragar o mistério e tudo mais. A gente já sabe quem vai ser o grande vilão, de quem vai estar por trás do Daryl, quem vai estar caçando ele, o que vai estar acontecendo, e o porquê que isso aconteceu. Até porque a gente já sabe aí que, na França, eles estão fazendo muitos experimentos com zumbis, tentando descobrir a cura. E é bem provável que, nessa série, a gente chegue muito perto de uma cura. Mas eu, de verdade, espero que isso não aconteça. Até porque, de certa maneira, isso acabaria com o mundo de The Walking Dead. E a gente não quer ver isso tão cedo, né? Até porque, cada vez, a gente é surpreendido com séries novas, que, inclusive, eu tô muito ansioso, pra continuar as séries e ver a Mission New Ricks se encontrando na nova série aí, que vai sair, provavelmente, ano que vem deles. Agora, aproveita e comenta aqui embaixo, porque, de verdade, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês também estão ansiosos aí, pra nova sériesinha aí do Daryl, que acabou saindo. E, de verdade, eu vou vir aqui e vou falar todos os episódios, todas as vezes que saírem, porque eu tô muito ansioso. E, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal ainda se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.